Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui... Tô emocionada, eu não lembro qual foi a última vez que eu falei isso, eu estou aqui pra fazer um melhor versus pior pra vocês! O que que acontece? Vocês sabem que eu me mudei, eu tô em outro bairro de São Paulo, então, simplesmente, todas as coisas que entregavam lá no meu bairro, não entregam aqui! Inclusive, todas as minhas comidas preferidas, que eu sempre pedia no delivery, não entregam nesse bairro! E aí, eu fiquei muito triste, é claro, vocês sabem que eu tenho as minhas comidinhas preferidas, que eu sempre comia várias coisinhas, e eu fiquei triste! Mas, aí, me veio uma ideia genial! De simplesmente refazer todos os melhor versus pior, que eu já tinha feito lá no meu bairro, porém, com comidas do meu bairro novo! Ou seja, provaremos melhor versus pior sushi, melhor versus pior coxinha, melhor versus pior pizza, porque, realmente, é outro bairro e não batem as mesmas coisas! Ou seja, eu terei novas experiências de coisas maravilhosas, de coisas não tão maravilhosas assim, mas... Ai, eu tô feliz! Gente, eu tô muito feliz! Eu amo esse quadro! Muitos de vocês me conheceram através dele, então, estar refazendo o melhor versus pior, toca aqui, ó! Tu, 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 tu! Dentro do meu coraçãozinho! Hi, hi! Hum, lindo! E pra começar esta nova fase de melhor versus pior, é claro que eu vou encomendar ela, a coisinha que vocês mais amam ver neste canal, a melhor e a pior roxinha do meu novo bairro. Então, como de costume, eu já vou pegar o meu aplicativo, colocar o meu novo endereço e procurar o estabelecimento com a melhor avaliação e com a pior avaliação no quesito coxinhas! Então, meus amores, já abri aqui o aplicativo, coloquei coxinhas, encontrou 615 estabelecimentos, 2.164 itens. Gente, é muita coxinha. Gente, mas e aí? Não tem nenhuma imagem pra gente se deliciar? Ai, 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 que saudade que eu tava desses vídeos, gente! Nossa Senhora! Ai, tá, mas eu tenho que me concentrar, porque tem que ser igual, né? As mesmas coxinhas, dos mesmos sabores. Tomara que tenha mais que um lugar essa aqui, porque eu amei! Então, vamos lá na nossa regrinha de sempre, filtros, avaliação, e aqui teremos por avaliação, a melhor e lá embaixo, a pior. Então, meus amores, eu acabei de selecionar os dois locais. O estabelecimento de melhor avaliação tem a avaliação 5.0. Galera, tudo pra mim, porque é a maior avaliação dentro dos aplicativos de delivery, ou seja, a coxinha deve ser uma delicinha! E já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.7. Não é uma avaliação horrível, tem avaliações ali de 2 pontos, alguma coisa, e aí realmente é uma avaliação muito ruim, mas perto de 5 é uma avaliação bem ruim. Então agora, bora escolher os sabores de coxinha pra gente conseguir comparar, porque é o que eu sempre falo, eu preciso comparar frango com catupiry com frango com catupiry. Se eu comparar aquela lá que eu mostrei pra vocês com morango dentro e uma de frango, não faz sentido, porque eu não vou conseguir falar pra vocês, ó, essa aqui é melhor, essa aqui é pior, porque, né? Não tem como, não tem como. Já acabei de fazer os meus dois pedidos, dois estabelecimentos, e eu consegui duas coxinhas iguais. A coxinha de frango com catupiry dos dois estabelecimentos, e uma coxinha de camarão com requeijão tinha também nos dois estabelecimentos. E uma coisa que vocês sempre me pedem é a respeito dos valores que eu paguei. Então vamos lá. O estabelecimento de maior avaliação tem a coxinha de frango com catupiry a 11 reais. Eu acho caro, eu não tenho muita noção de coxinha, mas eu acho caro. E a de camarão com catupiry a 16 reais. Já o estabelecimento de pior avaliação tem a coxinha de frango com catupiry a 8 reais e 20 centavos. É uma diferença grandinha com relação ao outro. E a coxinha de camarão a 19 reais e 20 centavos. Então assim, com relação a valores, não dá pra comparar muito, né? Porque um é absurdamente mais caro que o outro na de frango, e o outro é absurdamente mais caro no de camarão. Vai ser só quando chegar que a gente vai provar e saber comparar. Então, meus amores, é o seguinte, elas acabaram de chegar. Essa é a coxinha de frango com catupiry da pior avaliação. Essa é a de camarão da pior avaliação. E esta aqui é a de camarão da melhor avaliação, que no caso ela tá um pouco quebradinha. E essa é a de frango catupiry da melhor avaliação. Elas têm uma diferença bem grande de tamanho. Vocês conseguem perceber? É que essa aqui é um pouquinho mais comprida e essa aqui é mais coxinha. Essa aqui parece um bolinho, pra ser bem sincera, assim. Mas o que interessa é o sabor, não é mesmo? Então, meus amores, lá vamos nós pra esta deliciosidade. Já peguei o quê? Um papel toalha. Porque só de pegar essas coxinhas eu já senti que elas são super gordurosas. Essa aqui, então, nem se fala. A de pior avaliação e a de melhor avaliação, só pra vocês terem ali na cabecinha de vocês. Então, eu vou começar, como sempre, provando a de pior avaliação. Eu acho que eu vou começar pela de camarão, porque eu tô curiosa. Ela não é nem um pouco bonita. Isso eu tenho que falar, assim, pra vocês que ela realmente, assim, no quesito beleza, não tá boa. Não tá boa. Parece que ela deu uma desmaiada aqui. Mas, enfim, né? O bom é que esteja saborosa. Então, vou comer pela bundinha, até porque nem dá pra comer aqui, porque tem um rabo de camarão. Gente, muito gostosa. E olha como tem camarão. Tô chocada. Tão vendo aí que tem um baita camarão gigantesco, bem no meio. Nossa! Eu achei deliciosa. Tem muito camarão. Tô chocada. Os camarões estão, tipo, saindo fora. Não, né? Na real, saindo fora, não. Porque eles estão mortos. Mas, no caso, eles estão caindo. Vocês estão vendo? Tá caindo o camarão pra todos os lados. Hum! Muito bom. Hum! Passa um guardanapinho aqui, né, gente? Porque, realmente, assim, gordura temos. Temos, temos. E agora? Acho que eu vou provar de camarão dar de melhor avaliação pra gente poder comparar já de cara essas duas. Então, vamos de bundinha. Nossa! Gente, a coxinha se desmancha na mão. Olha isso! Ela é simplesmente muito, muito, muito cremosa. Ela desmancha na mão de tão cremosa que ela é. Tô chocada. Olha a massa, que delícia. Ela se desmancha. Desmancha real. Tá cheia de camarão também. Mas eu tô chocada com isso. Olha o quanto... Meu Deus, hein? Tô chocada. Que delícia. Caraca, eu tô chocada em como fazem essa massa. Ela, literalmente, só tem uma crostinha por fora e o resto é essa cremosidade. Uhum. 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 Então, assim, antes de provar a de frango catupiry, eu já vou dar a minha opinião que, realmente, a de melhor avaliação dá de 10 a 3. Essa aqui é muito gostosa. Ela realmente tem muito camarão. Mas, pensando que ela foi 19 reais, seria o mínimo ela ter muito camarão, né, gente? Camarão é caro. Mas, poxa, uma coxinha ser 19 reais. Dá pra comer um PF, tomar uma coca, comer uma sobremesa e ainda comprar um chiclete por 19 reais. Mas, enfim, realmente, a de melhor avaliação é perfeita. Eu julgo dizer que é a melhor coxinha que eu já comi na minha vida de camarão. Realmente, assim, tô chocada. E agora, vamos provar a de frango com requeijão. Essa aqui, ela já tá bem mais dura. Bem mais pesada também. Vou dizer que esse frango tá com um gostinho meio diferente. Vou dar mais um modinho, assim, só pra, né, saber se é mesmo. Tô estranho. Ela é gostosa, mas ela tem muito gosto do frango, sabe? Aquele gosto forte de frango. A mim deixou a desejar um pouquinho porque o frango em si, o gosto forte do frango, não me agrada muito. Mas ela é uma coxinha saborosa. Eu achei gostoso o gosto em geral, assim, sabe? Então agora, vamos parar de melhor avaliação de frango. Uma observação é que ela é muito menor. Essa aqui eu comi, né? Mas olha, o tamanhinho dela é muito menor. Porém, agora, pegando as duas na mão, essa parece ser até mais pesada. Então, né? Ou ela desmancha. Eu tô chocada com essa coxinha. Eu nunca vi uma coxinha tão cremosa na minha vida. Gente, é sério. Vou tentar mostrar pra vocês entenderem o que eu tô falando. A coxinha é um creme. Tá vendo? Tipo, tem o frango ali dentro, tem bastante frango, mas ela parece que tem o requeijão na própria massa porque ela se desmancha. É muito gostoso. Sei lá, parece um purê, sabe, ao redor. Eu nunca tinha comido nada parecido, mas assim, eu entendi o porquê do estabelecimento ser 5.0 porque realmente, assim, vale toda essa avaliação e um pouco mais. Gente, seguinte, vocês sabem que eu sempre sou muito justa. Eu cansei aqui nesse canal de defender o de pior avaliação porque o de pior avaliação era milhões de vezes melhor que o de melhor, no caso, do que estava avaliado no aplicativo. Mas realmente, assim, essas coxinhas eu não tenho como não dar 10 pra essa aqui. Não é nem 5, é 10. É muito gostosa e muito saborosa. Sem dúvida, é a melhor coxinha que eu já comi na minha vida, de verdade. Eu tô apaixonada mesmo e eu tô curiosa pra ler as avaliações dos dois estabelecimentos. Mas antes, né, eu já vou falar da de frango que eu só falei da de camarão. Realmente, a de frango, ela tem um sabor estranho e a massa, ela é muito mais durinha, sabe? Enquanto essa aqui a massa desmancha e o frango, ele tá no meio do requeijão e tal. Não tem tanto gosto forte do frango, sabe? Então vamos aqui para as avaliações. Melhor, vamos pro melhor. Mariana, 5 estrelas. Melhor coxinha que já comi na minha vida. Ela realmente desmancha na boca. Sem mais, nem menos. É muito isso, concordo 100%. Júlia, 5 estrelas. Coxinha super saborosa e muito recheada. A melhor de São Paulo. Realmente, ela é muito saborosa. O recheio, com relação ao tamanho dela, eu acho que é ok, né? Essa aqui tem mais recheio, é de pior avaliação, porém, ela também é maior. Júnior, 5 estrelas. A melhor indicação do aplicativo. Todas as coxinhas são incrivelmente saborosas. Não posso falar de todas, mas as que eu provei, eu realmente achei muito saborosa. Parece um purê de batata. é bom demais. Eu amei. Aí vocês vão ver a semana inteira nos meus stories comendo coxinha, é o que eu vou pedir todos os dias, né? Vocês já sabem. E agora, vamos para a pior avaliação. Louisa, 1 estrela, massa da coxinha seca e sem sabor, não recomendo. Com relação ao sem sabor, eu não achei. Eu achei as duas muito saborosas. A de camarão é muito saborosa. A de frango já tem um gosto um pouco mais forte do frango, mas, né? Se eu pedir de frango, é porque eu tenho que aturar o sabor do frango, né, filha? Então, lógica. E com relação a coxinha ser seca, ela realmente é muito mais seca do que a de melhor avaliação. Por isso que eu sempre gosto de comparar. Se eu tivesse provado só essa, maravilha, tudo certo. Mas como eu tenho as duas para comparar, dá para entender essa grande diferença de cremosidade e essa aqui sendo um pouco mais seca, né, do que a outra. Marcos, 1 estrela, coxinha de frango com sabor horrível de podre. Tive que jogar fora. Sabor de podre, eu não senti. Eu senti um gosto forte do frango, mas pelo amor de Deus, nada de podre. Jodi, 1 estrela, pior coxinha que já comi na minha vida. Só tem gosto de óleo. Realmente, ela é bastante gordurosa, mas vou ser sincera que ambas eu achei bem gordurosas. Tanto que eu peguei o papel logo na hora porque eu tirei elas da embalagem e estava, tipo, muita gordura na minha mão. Mas é uma coxinha, né, querida? Você quer comer coxinha, não quer comer gordura, você não está certo, né? Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Comentem aqui quais os próximos melhor, mais pior que vocês querem ver aqui no canal. Beijo, moça e tchau!